E aí galera, Tubarão na Área, tudo bom pra vocês hoje? Mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, é isso aí mesmo, Hungry Shark World, galera! Nós vamos comprar um novo Tubarão, opô! Topzera demais, rapaziada, que tal oferta aqui? E olha ele aí, galera, 500 gemas, galera, 500 gemas! Nós temos 1.541 gemas! Rapaziada, tô com uma ideia, tô com esqueminha topzera pra você conseguir muitas gemas, mas é sem hack e sem mod, galera! É uma parada honesta que tem dentro do jogo, pra mim tá funcionando, tomara que esteja funcionando pra vocês, beleza? Se vocês tiverem afim de saber como funciona, deixa aí no comentário aí que o próximo vídeo eu vou explicar! O próximo vídeo eu vou explicar, beleza? É totalmente tranquilo, não tem parada de hack nem parada de mod, beleza? Pode fazer de boa, beleza? Vamos comprar aqui, rapaziada, mas antes de comprar aqui, eu quero saber se você já é inscrito no canal! Se inscreve aí se não for inscrito, dá aquela moral e brota o like e marca o sininho, todo mundo chegando e compartilhando, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá, agora, 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 é nosso! Ha, 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 moleque! Aí sim, parceiro, o bicho tá equipado aqui, malandro! Cadê? Vamos ver aqui pra gente tirar foto dele, vamos tirar foto dele aqui, ó, galera, ó! Caraca, malandro, o bicho é o cão chupando manga, parceiro, olha isso! Ha, 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 moleque! Beleza, eu quero usar, ó, tá no nível 26, vamos usar ele aqui, galera, e vamos partir pra jogatina, cara, vamos partir pra jogatina aqui, beleza? Não vou nem mexer nas paradas ali, até equipado ali eu já confio, eu confio, galera, eu confio, beleza? Cadê? Vamos no oceano o quê? Esse oceano aqui, galera, esse oceano aqui, Arábia, vamos na Arábia, vamos na Arábia, galera, com o novo tubarão robô, malandro! O novo tubarão robô é nosso, malandro! Show de bola, galera, show de bola! Vambora, vambora que eu quero ver, galera, deixa nos comentários qual o próximo tubarão que vocês querem que eu compre aí, a skin! Deixa nos comentários aí qual a skin de tubarão que vocês querem que eu compre no próximo vídeo, galera! Claro, se vocês quiserem que eu trago como é que é o lance das gemas aí também antes, né? Beleza, show de bola, começa pegando todo mundo aí, vamos no miudinho aí, no sapatinho! O bicho tá grande, malandro, o bicho tá um monstro, mano, olha isso! Sapeca todo mundo aqui, tuba, sapeca todo mundo aqui! Esse vai ficar no máximo, malandro! Esse aqui vai ficar no máximo, vamos deixar ele no máximo! Caraca, malandro, olha isso, vamos pegar logo esse barco aqui, galera, vamos triturar logo esse barco aqui! Quero triturar esses barco aqui, ó, beleza! Tem dois! Tem dois! Ha, 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 moleque! Aí sim, aí sim! Boa, garoto, boa! Sapeca todo mundo! Tem uns tubarão branca querendo pegar a gente? Já é, cara! Ficaram pequeno, malandro, perto do tubarão aqui, galera! Ficaram pequeno! Explode! Safado! Não vem de graça com a gente, não, mano! A caia aqui destruindo tudo, galera! A caia aqui sapecando todo mundo aqui, porque aqui a gente é do mal, malandro! Aqui a gente é do mal aqui! Beleza, show de bola! Pega a letra G aí, galera! Pega a letra G aí, ó! Uh! Show, moleque! Vamos cair aqui nesse buraco aqui! Caraca, malandro! Aí, ó! O bicho é o cão chupando manga, malandro! O bicho é o cão chupando manga! Olha aí a trituração dele! Eu tenho até medo de puxar o... O turbo dele, rapaziada! Porque ele voa, malandro! Ele voa demais! Ele é muito rápido, malandro! Ele é muito rápido mesmo! Show, show, show! Caraca, malandro! Que isso, tuba! E olha os mergulhadores! Cara, ele é muito grande aí! Já viu, né? Porra, fico como? Perdidão aqui pra controlar ele! Beleza, show! Desce aí, ó! Boa! Ó, 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 ó! Ih, moleque! Pega aqui, ó! Outra ali! Ah, triturei, malandro! Arranquei o couro dele! Arranquei o couro dele aí mesmo! Show! Ah, aqui, ó! Aqui tem o bagulho da rebomba aqui, ó! Cadê o trevo aí pra destruir essa parada? Cadê ele? Boa, moleque! Geminha aí pra gente! Caraca, destrói a porra toda aqui! Que a gente aqui é do mal, malandro! Explode tudo! Outra joia! Beleza, show! Vamos passar aqui, galera! Boa, passa aqui, ó! Beleza, caraca! Pensei que eu ia morrer aqui, malandro! Pensei que eu ia morrer aqui! Beleza, show! Rapaziada, febre de ouro aqui, ó, galera! Febre de ouro aqui, ó! Beleza, beleza, beleza! Peguei o cachotão aqui, boladão aqui! Porque a gente aqui tá como? Nervoso, explodindo a rebomba toda, malandro! Tomou! Opa, joia! Cadê? Não pegou a joia, não? Ah, pega o tubarão aí! Caraca, pega essa joia aí! Merda! Ah, moleque! Pensei que eu ia pegar a joia, cara! Na moral! Beleza, show de bola! Explode tudo aí, Trevo! Explode tudo aí, Trevo! Beleza, beleza, beleza! Vambora! Aqui não tem nada, galera! Aqui não tem nada! Desse caiu, 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 caiu! Boa! Explode! Pega aí o tubarão branco! Pega aí o tubarão branco! Pega aí outro, outro! Uh, 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 uh! Aí sim, moleque! Assim, beleza! Show! Show de bola! Vamos limpar tudo que tem direito aqui, ó, rapaziada! Vamos limpar tudo que tem direito aqui, ó! Pega essa gaiola! Pega essa gaiola! Ah, moleque! O bicho tá como? Carne de pescoço, mano! Sobe pro outro lado, sobe pro outro lado! Aqui tá lá o avião, ó lá o avião! Cês viram isso? Uh, 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 uh! Mega febre já? Mega febre já? Aí não! Aí o tubarão não gosta, né, galera? Aí o tubarão não gosta, né? Olha isso! Hi, hi, hi! Certinho na posição! Melhor posição que tinha aqui, hein, galera! Melhor posição que tinha aqui! A gente caiu na mega febre aqui, ó! Beleza! Show! Explode tudo aí, galera! Explode tudo aí, tuba! Cara, já acabou a mega febre, malandro! Que isso, moleque! Pega esse barão branco aqui, ó! Boa! Triturou ele! Caraca, eu pensei que tinha triturado! Já tô morrendo de fome! Aí não! Aí não! Aí é mentira! Aí é mentira! Já tô morrendo de fome! Aí é mentira! Cadê? Quebra aí! Quebra aí! Beleza! Show! Pega ele! Destrói ele! Caraca, ele bate na rebomba toda, galera! Porra, complicado isso aqui! Eles... A rebomba toda é dele! Beleza! Show! Desce aqui, ó! Pega todo mundo que tem aqui, galera! Pega todo mundo que tem aqui, ó! Beleza! Lamb geral! Lamb geral aqui, moleque! Boa, garoto! Hi, hi, hi! Aí sim, garota! Aí sim! Beleza! Outra febre de ouro! Malandro! Já perdi as contas de quantas febre de ouro aqui, hein! Essas rebombas aqui era pra gente pegar ela, né? Caraca, olha o tamanho dessa baleia, malandro! Fiquei até com dificuldade de comer ela! Beleza, beleza, beleza! Boa! Desce aí! Ah, tô morrendo, galera! Tô morrendo! É só bater em muita bomba aqui, cara! Tô batendo em muita bomba aqui! É complicado, galera! É complicado aqui, ó! Beleza! Show! Pega aí, ó! Boa, garoto! Explode tudo! Explode tudo! Uh, uh, uh! Aí sim, malandro! Aí sim! Pega geral! Caraca, malandro! Tá insano ele, malandro! Ele tá insano! A gente quase morrendo aqui! Beleza, beleza, beleza! Sobe aí! Pega o caranguejo! Pega o caranguejo aí! Ah, não! Essa parada aí ferra a gente, né, cara? Eu vou ter que equipar com aquela... Com aquela lulazinha, cara! Pra poder pegar esses bagulhos aqui, galera! Pra poder pegar esses bagulhos aqui, beleza! Show! Sobe aí! Isso aí, ó! Sabia que tinha uma passagem aqui, malandro! Caraca, tá muito infernal ele, mano! Tá muito infernal ele com essa skin, hein! Ah, aí deu ruim, galera! Aí deu ruim! Ah! Cara, a tela fica muito grande, cara! A gente fica até perdido, galera! A gente fica até perdido! Beleza! Boa, garoto! Pega geral! Pega geral! Uh! Pega! Olha lá, avião, galera! Olha lá, avião! Pega ele! Vambora! Show, garoto! Pega aqui, ó, tuba! Pega aqui, ó! Beleza! Saímos aqui embaixo aqui, ó! Letra N aqui, ó! Com mais uma moedinha aqui, ó! Beleza! Show! Já morri, malandro! Cara, aquela parada ali é suicídio, né, galera? É suicídio! Mas vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui! Sem enrolação! Vamos aqui, ó! Beleza! Aqui é só testando, tá, galera? Aqui eu não quero fazer pontuação máxima, não! Ó! Ó, joinha aqui, ó! Beleza! Show! Tá difícil aqui, malandro! É muita gente aqui, mano! Pega geral! Pega geral aqui, ó! Boa, cara! Caranguejão passou batido, malandro! Caranguejão! Caraca, tá cheio dessas paradas aqui, galera! Olha isso! Já vou morrer, cara! Tá cheio desses negócios aqui, mano! Esse oceano aqui não é bom pra ele! Não é bom pra ele! Porque ele é muito grande! Tem muitas bombas aqui juntas aqui! Olha isso! Explode! Pega aqui! Aqui é top! Cara, é muito tubarão branco, malandro! É muito tubarão branco! Destrói! Arranca! Arranca! Eles tão aí! Tão mordendo a gente, galera! Tão mordendo a gente! Beleza! Show! 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 Aí sim! Ó! Não explodiu eles! Porra! Eu pensei que não tinha explodido! Ah, moleque! Sacode eles! Beleza! Show de bola! Desce aqui, tuba! Ah! Rebomba, 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 rebomba! Detona geral aqui, ó! Beleza! Show! Cara, é muita bomba aqui, galera! É muita bomba aqui! Beleza! Pega aí! Caraca! Cadê, malandro? Porra! Pega aí, ó! Ah! Já era, galera! Já! Ih! Salvou, hein, galera! Salvou aqui, ó! Rapaz! Precisa se meter o pé daqui, galera! Caraca! Vambora! Pega aqui, ó! Pega aqui, ó! Boa, boa, boa! Caraca, moleque! Destrói o barco! Destrói a placa! Caraca, mano! Desce oceano aqui não dá não, mano! Desce oceano aqui... Pra ele é complicado! Pega o tubarão branco aqui, ó! Já era! Caraca, o tubarão branco tá... Porra! Tá sacudindo a gente, malandro! É isso mesmo! Destrói ele aí, beleza! Show! Eu vi outro branco aqui, ó! Pega! Massacre, malandro! Massacre! Destrói aí, Trevinho! Ah, o Trevinho tá muito lerdo, malandro! Aí! Já era, rapaziada! Rapaziada! Eu acho que eu tenho que colocar o Trevo como mascote da frente, cara! Eu vou fazer um teste nisso daí pra poder ver, hein, galera! Skin boladona, cara! Skin boladona! Olha isso! 28! Quase 28, rapaziada! Falta pouco pra jogar ele pro nível máximo! Olha o bichão, malandro! Olha o bichão! Então, rapaziada! Eu espero que vocês tenham gostado aí! Deixa nos comentários qual skin vocês querem que eu traga, valeu? Tamo junto! Abração! Fui!